Música Vilanculo Futebol Clube impedido de entrar ao campo de Murombeni, onde efetuou no passado domingo o último jogo do Campeonato Provincial de Futebol de Inhambani. O conjunto chegou ao campo de Murombeni por volta das 13 horas, cerca de meia hora antes do arranque da partida. A ideia era evitar atraso, equipar e fazer os habituais exercícios de aquecimento que antecedem ao jogo. No portão do recinto do jogo estava este homem na imagem com supostas ordens para bloquear o acesso pelo Vilanculo Futebol Clube. A situação gerou desconforto e provocou algum nervosismo entre a delegação de Vilanculo Futebol Clube, pois com este senhor não havia nenhum entendimento. E vendo-se impedida de entrar ao campo, o treinador do Vilanculo Futebol Clube orientou aos seus atletas para que equipassem no interior do autocarro. O delegado da equipa do Murombeni Futebol Clube, Loureiro dos Santos, distancia-se do cenário dos maus-tratos contra o Vilanculo Futebol Clube. As dificuldades para entrar no campo, penso que não é verdade. As partidas do Campeonato Provincial são partidas oficiais. Sempre para arrancar uma partida de futebol estão aqui os membros da PRM, que é para velar por toda a segurança. E não é possível impedir o Vilanculo Futebol Clube de entrar no campo. Afinal, o Murombeni deve jogar com o Vilanculo Futebol Clube. Como é que ia impedir que o Vilanculo entre no campo? O delegado do jogo, Murombeni Futebol Clube, Vilanculo Futebol Clube, Antônio da Costa, lamenta a atitude manifestada pela equipa de Murombeni, que anseia ascender ao Campeonato Nacional da Divisão de Honra Zona Sul com um comportamento antidesportivo. Nenhuma equipa deve ser proibida a entrar no campo, independentemente da equipa de onde a casa ter chegado ou não. Afinal, o palco de jogo é este. Independentemente de não ter balneário, mas a equipa estava preparada para entrar no campo, vestir-se e, dali, fazer o que quiserem. Dependia do Vilanculo Futebol Clube dizer, vou equipar no carro, não forçadamente pelo adversário. Um cenário que envergonha o futebol exibido pela equipa de Murombeni, que miseravelmente quer atingir outro escalão do futebol moçambicano.